Estamos de volta com o South Park, a fenda que abunda a força no nosso segundo episódio da nossa série Eu já mexi aqui um pouquinho, já entendi mais ou menos como é que funciona o sistema de inventário, como é que abre as paradinhas aqui Mas agora a gente tem um objetivo a cumprir, que é... Pessoal, se virem algum sinal de scoobies por aí me avisem, prioridade hiper-ega-mega-uta-total Se você não viu o último vídeo, entra aí no canal e assiste Os assistentes da prefeita disseram que ela não tem tempo de ir atrás de um gato, ok? Colecione seguidores e convide as pessoas a tirar selfies com você Aperte R para encontrar pessoas para tirar selfies com você, ok? Então aperta o R, aí encontra a casa para tirar selfies com as pessoas que tem um ícone de câmera acima da cabeça, ok? Para pedir uma selfie, vai ter uma pessoa e aperte Z Ah, selfie! Já ouvi falar disso Ah, selfie! E a gente vai então tirar... Olha, eu posso posicionar a gente aqui, peraí, como é que dá a tirar zoom aqui, ó? Aproxima bem dela, assim, ó, fica bem bonitinho, assim... Mas que divertido! Uma expressão maneira e tirar foto Um novo seguidor, a senhora Farnical Aperte Tab para abrir o telefone, né? Ah, beleza, agora ele vai me ensinar a mexer nas coisas que eu fiquei duas horas funcionando sem tutorial Ah, maravilha! Vejo você na internet Ah, vejo a senhora na internet também Vem cá, babaca! Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom Opa! Atirei com a velha! Não, não gostei Deixa eu fazer assim, ó É um cara de bravo, dá um zoom Posiciona bem aqui a câmera, assim, ó Eu não entendi, por que não foi? Ah, eu tô no tucu, babaca Oh, eu tô aqui todo humildão Eita, tem algum negócio ali, ó Tem bastante coisa aqui, hein, pra gente forçar Latindo caliente, achei uma fantasia Ah, eu liberei umas coisas no Ubisoft Club, né? Que é como eu jogo muito o Rainbow aqui Tá, as coisas do Cartman estão aqui, beleza As coisas da mamãe estão aqui, vambora, vai Eu tenho que achar Tá bom, desculpa Ahn, ok, sabe uma coisa só que não ficou muito cara? Onde é que eu vejo o meu objetivo, velho? Como é que será que eu vejo o meu objetivo? Desliga essa porra aqui Não gosto de televisão aqui, não Ah, eu adoro burro, gente Agulhas de crochê, manual do condutor de colorado Aqui, peraí, tinha uma coisa aqui pra eu pegar Nesse armário aqui Eu tô funcionando tudo, mano Porque o bagulho aqui é louco Antídoto legal Ela tem bens de segurança trancados no quarto dela Vamos ver como é que a gente consegue destrancar aquilo Opa, temos mais uma privada para enfrentar Logo no começo deste vídeo A dificuldade aqui é dois Cara, eu não se entendo nessa parada Balance a bunda Sabe quando o cocô fica preso por uma filhinha assim Aí você não consegue cortar ela com o cobrilquinha Você tem que dar uma balançadinha Mas foi bom, antes de ganhar uma experiência Achamos remédios e vamos embora aqui Beleza, aqui tem item pra explorar Ela falou que os itens valiosos estão trancados no quarto dela Esse aqui é o quarto deles Inclusive, aí ó, aqui ó Isso aqui eu precisava, mano Só qual que será a senha deste cofre? Tá, ainda não tenho a opção de abrir Achei um DVD de Luta Greg Comando E um pacote de lencinhos Beleza, achamos algumas coisas por aqui perdidas Mas eu não consigo abrir isso aqui ainda Beleza, pelo menos a gente achou o negócio ali Eu sei que eu posso voltar na casa do Butters E pegar alguns itens de valor Quando eu conseguir de alguma maneira Desbloquear aquele cofre, certo? A gente vai dando a volta por aqui E ó, se você quer mais footpark Não esquece de deixar o dedo nesse like Que é muito importante Eu nem quero brincar de super-herói Ah, desculpa Eu não sigo qualquer um das redes sociais Pela voz, às vezes já vai com a Eu não sigo qualquer um Ah, tomar no banho Beleza, aqui temos mais itens pra procurar Deixa eu ver se tem alguma coisa de valor aqui Tem uns bichinhos, ó Que bonitinhos Não tem nada, mano Tudo tem algum lugar pra encaixar uma escada A maioria das garagens, né? Eu tô ocupado, jovem Pode me dar uma mão com isso? Tá emperrada Tá Ah, você conseguiu abrir Você é super-herói de verdade, jovem De nada Selfie? Claro, vamos lá Ô, os velhos adoram tirar selfie, né, mano? Fica bem coladinho nele, assim Parece que ele tá passando a mão na gente Beleza, aí ó Gostei, gostei Uhul Uhul Nice Valeu, boa Olha o meu nível de influencer E você? Você tira uma selfie comigo ou sou o idiota? É, ô mongão Boa, garoto Eu sou popular pra caramba, velho Cola bem nele Eu gosto de tirar selfie bem pertinho Ah, sim Que essa carinha bonitinha Boa, garoto Vambora Acho que agora somos amigos Acho que agora somos amigos Ué, aqui eu já vim? Ok Meu influencer nível está de 3 de 4 Eu acho que aqui vai ser o limite do mapa Vai, não vai Ô, idiota Não me trava não, caralho Deixa eu vir aqui pro fundo É que é o limite do mapa pra mim E aí, vamos lá procurar o... Os outros idiotas que me dispensaram Agora vão querer tirar selfie Quer ver, ó É, temos muitos seguidores, Nicobo Podemos fazer uma selfie Sabia, mano Essas crianças aproveitadoras até da zoom E ficam bem do ladinho dele Com uma cara bem creepy, vai Assim, essa aqui tá creepy Uhul Boa Nada mal, mandão Você tá arranjando seguidores bem rápido Continue assim Ainda não consigo falar com alguns amigos do Gostinem Você devia ver o que tá acontecendo Eu nem quero brincar de super-herói Aperte Tab Mapa Ok, eu liberei o mapa Da hora Aperte aqui pra ver as missões disponíveis Legal Fale com o Super Craig na casa dele Encontre o Caio na casa dele Beleza Eu quero vir pra cá Onde que eu tô? Eu tô aqui Eu tenho que ir lá pra direita Até chegar na casa do Craig Que é essa aqui Beleza Então vambora E o outro objetivo tá pra onde? Tá longeão Então vamos É aqui o Craig, né? Que é isso que eu vou fazer? O Caio, caralho O Craig tá na outra casa Eu vou ver se tá o Caio Ok Aperte X pra encontrar a missão Ah, aperte F pra marcá-lo Ok Ok Então marquei Não dá? Foi Aperte M Pra acessar o mini mapa Tá, maneiro Entendi Que eu não me perco, né? Você vai aceitar tirar uma selfie comigo agora, né? Ah, vocês são muito aproveitadorzinhos Menininhos Muito aproveitadorzinhos Agora eu fiz cara de bunda Porque esse aqui foi o mais aproveitador Velho Eu não tava entendendo nada com ele Acho que agora somos amigos Acho que agora somos amigos Com você Ah, a gente pode fazer uma selfie Vai lá, vai lá, vai lá Uhul Ficou bonito Esse aqui Eu fiz cara de bosta Porque ele foi um bostão comigo É isso, mano O segredo é esse É só o segredo Olha aí Tá louco, mano? Ah, não Eu quero tirar selfie, caralho Fala comigo, seu velho É o kartman, tio de gato Eu achei que era um desses moleques Filhos da puta Mas Vem cá Dá uma olhada nisso Seja quem for Também está deixando mensagens Estou com medo que Seja um admirador secreto Você não vai me esquecer tão fácil assim Achei que tinha algo entre a gente Vou falar de você pro mundo, sua puta Olha, tô de saco cheio de engolir sapo Se esta noite você pegar Quem anda riscando o carro da minha mulher Eu te sigo no Guaxingram Acredite Vai ser bom pra você Eu sou muito famoso aqui na cidade Beleza, mano Mistério Honda Rain Tem que descobrir quem está riscando o carro dele E deixa eu continuar funcionando aqui Tem coisa pra... Olha o Picacho da Amazon Entendeu, hein? Não, vambora Beleza, cheguei Vamos procurar ele Deixa eu ir na garagem antes Ver se tem alguma coisa aqui Hum, isso é interessante, hein, mano Aqui, ó Consigo subir Ah, fita adesiva Foto e um rolo de tecido Beleza Essa é o que eu queria mesmo Sem parar de tentar socar as coisas, né Vai que quebra Adianta socar nas caixinhas de correr Isso que eu não sabia Mas beleza, vambora Caiu Oxi, relaxa que eu consigo Ele tá no quarto, né? O Pipa Humana do outro universo está atrás dessa porta Não posso enfrentá-lo por razões óbvias Sabe, aquele lance de paradoxo e tal Portanto, você terá que derrotá-lo por mim Você precisa meter a porrada com vontade Pra que ele decida voltar para o universo dele Lá na costa leste Preparado? Beleza, vai lá Que isso? E aí, Caio? Eu voltei Quem é o seu amigo? Ele veio brincar com a gente Muito bem, eu de outro universo Está na hora de você voltar para o seu universo Como assim, Caio? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de outro universo Nós somos super amigos Como pode ver É ele quem anda estragando a reputação do Pipa Humana por aí Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir Não, não Eu vim passar duas semanas com meu primo E brincar de super-herói E aí ele disse Tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse Eu quero ser o Pipa Humana Então ele disse Não, eu sou o Pipa Humana E eu disse Por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a tia Shelly E disse para ela Que eu também queria ser o Pipa Humana Daí ele foi obrigado a aceitar Porque eu sou um hóspede aqui Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo Mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói Novato, você precisa destruir o meu alter-er Ai, Deus Nós vamos lutar? Isso aí Se você quer tanto brincar Então vamos brincar de verdade Está bem, então Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos Prepare para a batalha, seu verme Derrote o Pipa Humana Alternativo Vamos iniciar o combate Primo, a gente não pode montar o time Eu não tenho muita experiência com o Sparring É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria Xim, não vai rolar Eu esqueci meus equipamentos de segurança Vai rolar sim Acaba com ele, novato Primo, caiam Podemos vencer sem nos juntarmos Eu bem que queria Mas as regras do universo paralelo não permitem Cuidado para não acertar nos óculos Minha nossa Tem muitas decisões desse jogo, não é mesmo? Isso não foi muito fácil, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente Ai, gente Tempo, minha vertigem está começando a piorar Porra, cara Fala sério Nossa, moleque É só porradão, velho Deixa eu me dar o risco Deixa eu ficar de direto no espaço Minha vida parece ter se estabilizado O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo Ih Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo Ai, meu Deus Eu não achei que ia te acertar mesmo Calma aí Eu preciso de um tempo Para usar minha bombinha Deixa eu deixar ele loucão Loucão não É, deixa ele ver enjoado Porque ele começa a tomar dano de Poison Primo, caiam Eu perdi tempo Mas você não me ouviu Você sabe que a minha asma Ataca quando eu fico agitado Tá, acho que seria mais justo Se eu tivesse um escudo Algum escudo aí Tipo Tipo Esse Sefertorá Que significa muito pra mim Cara O Pipomano é alienígena Não tem nada de judeu no meio Você não pode inventar poderes No meio de um combate Eu não estou inventando nada Tem isso no meio No inverso alternativo Escudo de Davi What? Ai, filha da mãe Primo, caiu Acabou de usar proteção Quente o cara pela barra zoa Cima da vida dele Proteção absorve todo o dano Até acabar Beleza Meu estômago também é irritado Talvez um chazinho ajude Ele vomitou, moleque Que nojo Tá, vamos fazer o seguinte Vamos dar um porradão nele Espera aí, achei que esse turno era pra ser meu Porque o novato não esperou Quando eu falei que queria um tempo Então era pra ser meu turno agora É sério? Que sacanagem Ah, eu estou esquecendo de perder espaço Pô, que tempo é difícil Toma essa aí, moleque Beleza, lá vai Meu superpoder supremo Preparem-se Estão preparados? Ah, meu Deus Tá, cólera do pipa do outro universo Ele se machucou sozinho, mano Eu ganhei uma máscara de oito de águia Produtor solar de fator cinquenta E vinte centavos Maneiro Ai, estou quase nível humano Ai, meu Jesus Eu achei que eu rompi a minha hernia Tá bom pra você, meu? É alternativo É, esse negócio de super-herói machuca Melhor eu voltar pro meu universo Ah, você vai embora? Que merda, cara É, eu vou voltar pro meu universo agora, pipo, mano Eu preciso colocar minha violeta na orelha Porque ela ficou toda arranhada De tanto levar peido Cara, não sei como te agradecer De agora em diante Me chama sempre que precisar Temos agora o combatente people mana junto de nós Beleza Ah, aqui tem alguma coisa pra eu explorar sempre ou não É sempre só os easter eggs mesmo, né Só a brincadeirinha do armário deles Deixa eu abrir essa gaveta E tem um banheiro pra eu cagar aqui, né, velho Moleque, campeão, campeão mesmo Caga em todos os banheiros que ele vê, mano Salvamos Eita, olha o porão Olha o sótão ali, ó Cara, tem muita coisa pra explorar, moleque É maluquista, porra Ampula de não sei o que Beleza Vamos lá no banheiro, vamos dar um cagão show Deixa eu só explorar o que tem aqui, tem Vamos dar um cagão show Cagão show é a maneira Então primeiro de tudo tem que descobrir aqui o ponto Opa, peraí, é aqui Aperta aqui, beleza Começou Beleza, aqui eu mandei bem Boa Vai meu filho, eu não sei o que fazer, velho Não entendi Pô, eu não entendi, velho Que merda Balança a bundinha Puta, eu não entendi, velho Eu sei que eu consegui, mas eu não entendi Essa parada do cocô ainda não tá muito clara pra mim Deixa eu dar um soco aqui no lixo Toletinho Mandei um toletinho Aí depois eu preciso arrumar uma escada E algum jeito subir até ali Beleza Dá uma explorada na casa do Caio, eu tinha um outro objetivo lá na casa do Craig, né Eu vou até lá, mano Vai ser um soro As geladeiras normalmente tem itens bons, né Aí é o Pipo Humano, né, velho Tem todo o quintal do Pipo Humano Vambora Da hora, da hora a base dele, mano Toda hora eu clico nesse negócio Não sei por que, mano Já tô quase terminando de construir a base do Pipo Vai ficar incrível Bom, depois eu tenho que explorar o que aconteceu aí com o seu carro, né, mané Deixa eu apertar aqui o tab E abrir o mapa E vamos ver qual que é o nosso próximo objetivo Realmente eu acho que é o Ter o mistério do Randy Mas eu acho que o mais importante agora Eu viro aqui nos grilhões do Super Craig, né Oi, bonitinha, tudo bem? Como é que você tá? Fala comigo, tira uma selfie aí na moral, gatinha Não quer tirar não, pessoal Nada aqui Soca aqui Encomenda de povo marinho Risco biológico Tá, eu preciso só dar uma olhadinha no Quick Map Eu preciso atravessar uma quadra Será que eu posso atravessar a rua sozinho? Eu não sei se eu tenho idade pra fazer isso Tenho sim Cuidado, modão Eles são sessionistas Esses são os seres mais visamalvados que os super-heróis conhecem E são idiotas Todos sabem que a mãe do Keifer tem os melhores peitos Cara, para de falar dos peitos da minha mãe, porra Porque não me obriga, Zebronha Filha da puta Eu não vou deixar Bunny rolar aqui, não Derrote o Partilus Tamo em dois, velho Vai ser tranquilo Pode contar com o Pipa Dos céus, a justiça imbica Sem piedade, novato Nossa, que... Me... Então, bora A gente vai começar mandando aqui, ó Um envenenamento nele, certo? Esqueço os óculos É isso aí, foi incrível Porque agora ele tá enojado, entendeu? Ele tá com poison Não dá pra não bater em moleques do quarto ano Apertando espaço durante o ataque O medidor despreendido Ok, então vai Eca, que nojo Boa, era isso que eu queria Que ele vomitasse Ah, minha vez? Beleza Ah, ele tem um ataque maneiro Esse aqui, ó Nossa, moleque Você encurralou ele Deixa eu sentar a porrada nesse babaca, vai Ah, deixa eu ver uma ideia melhor Deixa eu ver uma ideia melhor Eu posso dar a volta nele? Ah, não posso Mas eu posso bater pra baixo? Ah, também não posso, mano É só frente e trás O jogo tá virando Cala a banca, pirralha Pelo menos descer a porrada em vocês É bem terapêutico pra mim Feitinho Ah, isso deve ter fluido Senta porido Pipa, humana O que será que o 3 e o 4 fazem? Eu não sei Ah, eu puxo aliados pra perto e os cura Não, então vamos focar no dano aqui mesmo Normalmente eu machucar é o mais importante O opressor acabou oprimido Ainda sou opressor Ok, quem é o próximo alvo da minha fúria desenfreada? Eu sei muito bem o que é isso Pipa, humana liberado pra decolagem Uau, você venceu mesmo Você me salvou Pipa, humana é muito forte, velho Chumaça de pelo de gato E ganhei 25 centavos Beleza Foi uma bela vitória E pegamos o nível 2 Não demorou Moleque do sexto ano, velho Muito mais velho E você, Pipete? Quero sim Vamos aqui agora a gente é amigos Eu salvei a sua vida Uhul Bonitinho Peter Milan É nóis, mano Eu salvei o Peter Eu sou um herói, né, mano Que sabe um dia eu fico forte como você Um dia você fica, querido Fica tranquilo Tô tocando tudo aqui pra ver, né Se eu encontro Opa, é a próxima casa já A casinha marrom Rapaz, esqueça a fenda quebrada aqui Tem um meme ali, hein, velho Você logo vai chegar na fortaleza da solidão do Super Kreg O Super Kreg não deu o general Tomara que não tenha nada Peraí, eu posso puxar isso aqui? Será ou não? Olha, tem várias fendas com detalhes em vermelho As fendas provavelmente eu vou estourar elas daqui um tempo Alguma habilidade que eu ganhar Saudações, cidadão Sou eu, Super Kreg Gostei da dedicação do Kreg De colocar um S no peito Então vamos lá, caralho Deixa eu te ajudar a achar ele Deixa eu só ver o que tem na sua cozinha Aqui cozinhas são sempre boas de lutear Porque eu acho comida Itens Olha, eu acho uma receita Tá bom, moleque, vambora Eu preciso de mais receitas Pra ganhar pontos de fabricação Eu vou comprar aquelas Que estão lá no furão do Caio Depois Aqui, ó Receita aqui, ó Aqui é a casinha do Stripes Ué, eu tô vendo Como é que a gente chega lá? Ué, e aí? Você não tem o poder incrível de esticar os braços Não é, bundão? Não Craig, me ajuda Saquei a caixa de bombinhas Ah, entendi, ok Bombinha desbloqueada Ah, legal Pode ser que isso ajude De nada Use bombinhas pra mover o Stripe Ah, entendi Tem aqui, ó Fabricação É isso? Não Eu não sei usar a bombinha, mano Ah, entendi Eu miro aqui, certo? E aperto o G Joga a bomba Nossa, quase Faz de novo Caralho, que mancada Os dois do rato Nossa, lava aí Peguei, peguei Peguei, peguei ele Pega o rato Rápido Bate na caixa com esse treco Tá, peraí Eu tenho que colocar aqui E apertar G, né? Ai, merda Não tô acreditando Que você fez isso Você é tão bom nisso Tira essa coisa do caminho Ah, essa aqui Calma Uau Deve ter precisado De muita habilidade Pra isso Use o poder da sua bunda Pra sobrecarregar O olfato Supersensível dele Ah, que bonitinha Ele ficou tonto Com o meu peido É, Stripe Foi resgate tanto Mas eu não fiz isso sozinho Devemos tudo Ao bundão E seu cu sinistro Seu cu sinistro Mas Neto Para de falar Do meu cu E que porra é essa? Pode contar com o Super Craig Se precisar de ajuda Boa, moleque Conseguimos o Super Craig Agora Nosso time está sendo formado Jovens Fala, Stripe É nóis Tá, vamos sair da casa Que provavelmente vai aparecer O Green Team Eu vou fuçar lá No andar de cima Porque deve ter alguma privada Oi, fala tu Ele tá lá embaixo Eu? Digamos que eu sou Um colecionador de arte Especializado em uma forma De arte deliciosamente moderna E extremamente confusa Conhecida como o Yaoi Louco, não é? Mas essas coisas valem uma fortuna Pro comprador certo Se encontrar algum desses Nas suas aventuras Traga pra mim Eu vou te dar ótimas recompensas Beleza É... Volte quando encontrar peças novas Não rola uma selfie não, amigão? Não Não rola Beleza Eu vou lá em cima Encontre 10 Yaoi Em South Park Beleza Depois a gente procura o Yaoi Sempre tem essa gavetinha Eu vou começar cagando, velho Dessa vez O desafio do cocô é sempre muito difícil Então primeiro de tudo Acha aqui Beleza Aqui E Y Vambora Boa 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 Não sei o que eu fiz dessa vez Mas deu certinho A balança é bom Um belo toro Risco biológico Ok Cabeça de tartaruga flutuante Foi o que eu acabei de fazer Só... Mano São muitas expressões pra cocô, velho Esse jogo vai superar nessa parada Falou alguma coisa aqui, não? Também não Ah, olha ali, ó Olha ali, ó Olha ali, ó Nice, mano Tá Isso aqui não dá nada Beleza Beleza Fiz minha parte aqui Vambora Tem mais um quarto pra fuçar Eu fuçei essa gaveta já Só pegar os itens, mano É importante eu aproveitar Que tá tranquilo o jogo E lutear o máximo que eu conseguir Porque quando o jogo começar Ficar realmente mais complicado Quero estar preparado Pegar os mais 15 centavos Tamo com 2,49 Cabeça porra Eu e meu super parceiro Stripe é leal Não fica grilado Se tá mais atrasado No plano da franquete que eu Nada mal, novato Nada mal Cara saindo no pulo Deixa aqui Você já tá pronto Opa, peraí Agora volta pro esconderijo Câmbio Desleza Vai, caralho Ué Não tem escada Não tem nada Bom, vamos voltar pro esconderijo Ver o que o kartman tem Para falar pra nós Depois de montarmos Olha o A diferença é lava Tá vendo aqueles bloquinhos Vermelhos de Lego Aquilo é lava Se tentar atravessar a lava Você morre Nem toca nela Peraí Isso não faz sentido Quem colocaria lava ali? Toma essa, amigos Para fechar o caos É isso aí, gostei Eu espalhei lava Estratégicamente por toda a cidade Não posso facilitar muito pra você Que graça teria um mundo Sem um pouco de Caos Ok, pode desligar A gente cuida do caos Quando for a hora Por enquanto Vamos manter o foco no objetivo Câmbio Desligo Demorou Deixa eu só ver Onde é o meu objetivo Deixa eu ver Ah, eu tenho que abrir o mapa, né Meu objetivo é Viuu Cadê? Exibir missões Volte ao esconderijo do Guaxinim Beleza É aqui do lado mesmo, né? Beleza Do lado da casa do Stan Consegue andando tranquilo? Agora olha isso, véio Esse eu aprendi com o Usher, putada Cês nem conseguem fazer isso, otários Esses cistanistas são muito estranhos Eu não era cidadão da cista sério, não Cês eram babacas na cista sério? Eu era mó de boa, mano É ali mesmo, né? Do lado do... A próxima casa, é isso? A próxima casa é a casa verde Oi, mocinha, tudo bem? Nojento Ah, ninguém peida Cheguei Vamos lá pro esconderijo dos super-heróis Vai ser... Fodei Vem lá pro esconderijo dos super-heróis Ah, você tá aí, Buda Seu super-herói é mais difícil do que você pensava, não é? Tudo bem Você é ruim demais Mas não consigo deixar isso sentir perante você Porque seu pai fodeu a sua mãe quando você era criança Vem por aqui Vou te ensinar sobre artefatos A maioria dos heróis aumenta suas habilidades com equipamentos especiais Tá vendo isso? É um artefato de fome Você vai encontrar coisas assim por toda a cidade O truque é equipar elas nos espaços de artefatos Vai lá, pode tentar E eu ganho o spinner Pega seu telefone com o tab Ahn... Vai em artefato Cada artefato tem um lugar para ser encaixado no seu corpo Equipa esse para aumentar seus atributos Caralho Tem vários sons alienígenas Caraca, que porra é essa? Bom, vou equipar isso aqui só porque ele mandou Mas eu posso mexer? Vou colocar isso aqui Pode ser meio desconfortável no começo O seu DNA está se fodindo a ele Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói E pode até criar os seus Mas lembre-se Com grandes poderes Vem muitas gatinhas e gramas Acho que você está pronto para encantar os sextanistas Arraigaça com eles Oh, mãe Eu vou lá bater nos sextanistas Mas não nesse vídeo Se você quer mais sultebar que abunda a fenda que abunda a força Difícil, né, mano? Você vê se eu consegui tirar alguma coisa com isso aqui, desse lugar? Ah, eu sei que em teoria eu consigo tirar uma selfie aqui Mostra esse super-heroísmo, novato Vamos lá Como é que eu tiro a selfie aqui? Será que eu tenho que fazer isso aqui, ó? Bom, enfim, meus queridos E até o próximo episódio do Sul de Parque a Fenda Que abunda a força Na segunda série de Soul of Pike aqui no canal Espero que esteja gostando Um beijinho É nóis E tchau E tchau E tchau Obrigado.